Filipe Matheus, 20, Iesson Candelo e 17, Adriano, 9, Filipe Vizeu, bola rolando na Arena Joinville. As primeiras movimentações da equipe do Criciúma, daqui a pouco a gente coloca pra você, confirma pra você. Pra bola o Valet, vai chegando o Joinville, tem o toque de cabeça, vai sobrando a bola dentro da área. Bastar de soco de novo o perigo, a bola vai sobrando pro Joinville. Coloca na frente, Vitor Leque, vem velocidade no contra-ataque, vai entrando Joinville dentro da área, vem pro chute, na trave! Pelo meio, carrega o Mamute, traz pro lado direito, preparou e ameaçou o chute, ajeitou de novo pra perna direita, explode na marcação, vai sobrando pro Cachoeira, ele ajeita, deixa pro Valet, vem a pancada, passa perto a bola. E o Criciúma não quer saber de falta, sai pro jogo com o Candelo. Candelo e Filipe Vizeu, passa errado no recuo do Carlos Alex. Ia pedir a falta, mas levantou, ficou de pé, mandou o passe pro Lucas Mendes, a bola chega pro Mamute, vem o chute do Joinville, na trave, sobra pro Cachoeira, vem de novo Joinville, Gustavo pra fazer a defesa! Também o 11, o Renato Kaiser com 19 minutos desse segundo tempo, vem o Criciúma, vem a jogada, tentou o cruzamento por lá, acabou de... Os três Lucas trabalhando pelo lado direito do Joinville, bom passe pro Lucas Mendes, pela direita, vem o Joinville, vai chegando o cruzamento dentro da área, Yuri Mamute, tem o domínio, deixa a bola pro Cachoeira, Gustavo! Bola na frente com o Cachoeira, vai passando o Danilo, vem o passe pra ele, pelo lado esquerdo, o cruzamento vai passando por todo mundo, Gustavo, antes de chegar no Yuri Mamute! Então mandar pra frente ali o zagueirão do Joinville, brigou de cabeça o Evanderson, aí o Cachoeira, a bola vai chegar pro Yuri Mamute, ele traz pra perna direita, tenta o chute, vai pro chute, Mamute, e Gustavo, mais uma vez! Um do Criciúma, os últimos 30 segundos, pelos acréscimos do Braulio da Silva Machado, que resolveu encerrar a partida!